Oi galera, tudo bem? Hoje eu sou o Huberto Tavares, na série Cemitérios de São Paulo, estou aqui no Cemitério Consolação Estou aqui como um dos maiores escritores brasileiros Além de escritor, ele era advogado também Mais conhecido como Monteiro Lobá Como vocês podem ver aqui, ele nasceu no dia 18 de abril de 1882 E faleceu no dia 4 de julho de 1948 O seu nome completo é José Benson Monteiro Lobato Eu já estive na cidade de Taubaté, onde ele morou Lá tem um monte de conta sua história, tem uma peça teatral lá também Do Sítio do Picapau Amarelo Uma das suas obras mais conhecidas no Brasil e no mundo Entre outras literaturas que ele proporcionou a você, brasileiro, e pessoas fora do Brasil E foi traduzido em outras línguas também, galera É isso aí pessoal, então aqui está a lápida dele, né? É isso aí